Abdelmadi tem 13 anos, olhar triste, a voz apagada e a roupa suja. Faz tempo que sua casa deixou de ser quatro paredes. Antes dormia em um carro abandonado, mas agora durmo perto de uma mesquita, ao lado do poço de gasolina. As movimentadas ruas do bairro nobre de Almadi, localizado no Cairo, sonou e forçado o lar para Abdelmadi, da mesma forma que muitas outras avenidas e becos e outras cidades egípcias são para aproximadamente 20 mil crianças. Antes voltava para casa, mas ultimamente não. Meu irmão mais velho me bate, por isso não quero voltar. A ONG francesa Samo Social International Egipto percorre os bairros da capital egípcia, com suas unidades móveis e oferece assistência médica, psicológica e social para essas crianças. O coordenador médico da ONG, Yusef Najib, destaca que a primeira entrevista com a criança é mista, médica e social. Somos dois para fazer uma pequena entrevista com a criança, para que ela comece a se soltar e possa falar um pouco. Mansami de Raduã, assistente da primeira ministra de Solidariedade para o Bem-Estar Social do governo, destaca que a principal meta para o ano de 2018 é que 80% das crianças que vivem atualmente nas ruas voltem com suas famílias ou se incorporem às redes de instituições sociais. Nessas unidades móveis, tratam sobretudo doenças de pele, infecções intestinais e pulmonares, porque muitas dessas crianças cheiram cola e têm doenças sexualmente transmissíveis e também algumas apresentam muitas fraturas e contusões. Prevenir que 80% das crianças que tenham possibilidade de ir para a rua não o façam e que 40% ou 60% dos menores com os quais se está trabalhando circumporem ao sistema educacional e comecem a fazer uma vida normal é a nossa meta.